Fala galera, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui de novo no canal da Joinville Games pra trazer mais uma dica espetacular para vocês. Hoje a gente vai aprender a como resetar as configurações do seu Playstation 3. Isso serve aí pra, às vezes você tá com um shabu no play, tá com um probleminha, você quer resetar as configurações, você pode fazer isso que isso vai ajudar, às vezes resolve esse problema e também serve pra vocês aí que usam o cabo AV. Sabe o cabo AV, que ele tem três bagulhinhos lá, um vermelho, um amarelo e um branco? Então se você estiver usando o cabo AV no Play 3 e você quiser mudar ele pro HDMI, às vezes ele dá um problema e precisa ser reconfigurado. Então você precisa fazer isso que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Se for o contrário, se for do HDMI pro AV, não dá problema, mas se você tiver do AV pro HDMI, aí sim, aí dá problema e você tem que fazer isso. Então vamos lá ver o que tem que fazer, né? Então tá, é muito simples, é só você pegar aqui e segurar o botão do videogame. Quando ele estiver desligado, tá? Segura o botão aqui de ligar, fica segurando até ele fazer um beep, até ele apitar, como vocês ouviram aí, e daí é muito simples o que vai aparecer na sua tela, você solta e é isso aí que está aparecendo na tela, é isso mesmo. Só lembrando pra vocês que quando você chegar nessa tela, tá vendo essa escrita ali embaixo, ó, pressione o botão PS para usar o controle, o seu controle precisa estar ligado através de um cabo, tá? Não vai dar pra fazer isso se o controle estiver ligado sem cabo, tá? Então ligue o cabo aí do seu controle de Playstation 3 e conecte ele no seu console e daí você aperta o botão PS para poder utilizar ele aqui, vocês estão vendo, né? E daí vai aparecer essa imagem aí, um dispositivo HDMI disponível foi detectado, deseja reproduzir vídeo e áudio usando HDMI, você aperta o SIM e pronto, acabou, tá feito, acabou, não tem mais problema nenhum. Que você pode ver que a tela aqui deu uma boa mudada de resolução, foi pra 1080p, que é o regular das telas padrões aqui, né? As telas widescreen e pronto, tá aí, você tem o tempo ali pra você escolher se você quer ou não, se você quer voltar pra configuração passada, óbvio que eu não quero, porque eu quero usar HDMI, porque é muito melhor, né? Com certeza. Então, pessoal, você também aí tem outra opção, que é, como vocês estão vendo aí na tela, segurar o botão até o videogame dar dois bips seguidos, fica ouvindo. Quando você fizer o esqueminha aí dos dois bips, você vai entrar no modo de segurança aqui do Playstation 3, cara, e daí você pode reiniciar o sistema, restaurar a configuração e tal, recriar o banco de dados, e geralmente se você quiser aí, tiver com algum problema, tiver alguma imagem dando problema, tal, tá dando problema no HDMI, sei lá o que você tá tendo aí, mas tá tendo a maioria dos problemas do Playstation 3, você pode vir aqui em recriar o banco de dados, que o que ele vai fazer é que ele vai substituir os arquivos do software que tiverem aí com problema, do software do seu Playstation 3, e pode muito bem arrumar os problemas que você tiver tendo, né? Então, antes de você mandar aí pro técnico e tal, faz esse ajustezinho aqui, dá um recriar banco de dados, que talvez resolva o seu problema antes de você levar no técnico. Então é isso aí, pessoal, tá aí, dar as dicas que eu tinha pra trazer aqui pra vocês sobre o seu Playstation 3, então, antes de você correr, levando ele aí pra assistência técnica, tenta fazer esses ajustes aí que eu falei, pra ver se resolve o seu problema, se não, tem que levar no assistência técnica, não tem o que fazer, vai gastar money, mas fazer o que? É a vida, né, pessoal? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele like aqui, compartilha ele com todas as pessoas que você achar que precisem deste vídeo, e também deixa aí nos comentários dicas pra outros vídeos que a gente possa trazer aqui pra vocês no canal da Join Video Games, beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também um beijo. E aí